Um canal no YouTube de origem russa ganha um grande destaque aqui na plataforma há alguns anos por tentar criar algo inimaginável pra nós, meros mortais. Um híbrido entre um ser humano e uma galinha. É o Homem-Galinha! E o mais louco disso tudo é que na época ele filmou tudo passo a passo e documentou toda a sua experiência. E nesse vídeo a gente vai conhecer e entender melhor essa história do dia em que o YouTuber criou um homúnculo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta você já sabe. Antes de mais nada a gente tem que entender melhor o que seria um homúnculo, já que essa não é uma palavra muito comum de se escutar no dia a dia. O homúnculo tem o significado no dicionário de homem pequeno. Mas no nosso caso aqui a definição seria outra. Estaria algo mais pra isso daqui, ó. O homúnculos é uma criatura criada artificialmente, que muitas das vezes possuem uma forma humana. Estas criaturas podem viver em jarros com o líquido que lhe proporciona vida, ou então uma espécie de Frankenstein, em que o cientista cria o homúnculos para este se desocar. E foi exatamente isso que o YouTuber fez, mostrando então o passo a passo, desde as primeiras tentativas que deram errado, até o surgimento e depois o crescimento dessa criatura. E a base que o YouTuber russo usou pra tentar conseguir esse feito e criar o seu próprio homúnculos, foi a partir de sêmen humano e um ovo de galinha. Acredite se quiser. Bizarro, né? Mas será que isso é realmente possível? Como que ele conseguiu fazer tudo isso? É o que a gente vai entender agora. A criação. Se você fizer uma pesquisa rápida sobre o assunto no YouTube e no Google, poderá encontrar vários supostos tutoriais de como criar o seu próprio homúnculos. Entretanto, nenhum destes tutoriais causou tanta discussão aqui na internet quanto a desse russo aí chamado de Corney. Isso tudo começou no final de 2015, quando um russo teria injetado sêmen humano em ovos de galinha. E com isso, ele começou uma série de experiências tentando então criar o seu homúnculo. O ser vivo que, de acordo com a alquimia, poderia nascer a partir de objetos inanimados. Vale ressaltar que o YouTuber não caiu nessa de paraquedas. Seu canal era daqueles que já ensinavam a fazer vários tipos de coisas, sempre com conteúdos mais profundos voltados para a ciência, ou melhor dizendo, a pseudociência, e com caráter paranormal. O fato é que esse seu primeiro vídeo sobre o homúnculo deu bastante visibilidade, ganhou muitas visualizações, enfim, foi enorme, grande proporção esse vídeo acabou atingindo. Então, ele foi continuando e mostrando o passo a passo e os tutoriais sobre tudo que ele estava fazendo, desde as suas primeiras tentativas fracassadas até o nascimento de um homúnculo. Um não, acredite se quiser, ele criou dois. O nascimento dos híbridos. Como comentei, o primeiro vídeo sobre essa sua experiência foi ainda em 2015. Nesse vídeo, ele explica que iniciou uma série de experimentos em sua casa, misturando então o sêmen com ovos de galinha e deixando eles ficarem chocando por algumas semanas. Segundo ele, teriam sido fecundados cerca de 30 ovos. Ele pegava um ovo normal de galinha, fazia um furo bem pequeno, que segundo o mesmo, quanto menor fosse esse furo, maior seria a chance de sucesso. E então, ele injetava o sêmen humano no ovo, com uma seringa. Bem nojento, mas basicamente era isso. Após isso, o ovo, esse buraquinho, então, era coberto com um band-aid. Em seguida, o ovo deveria ser colocado numa espécie de recipiente plástico por algumas semanas. No primeiro vídeo e no segundo, que ele soltou em março de 2016, a experiência não deu muito certo, já que foi visto que nasceram algumas criaturas, se é assim a gente pode dizer, mas que elas não estavam do jeito que ele queria. Na segunda tentativa, a criatura ficava meio que cuspindo algumas paradas estranhas. Ele até parece que se assustou em determinado momento e acabou macetando ela com o livro. No terceiro vídeo da série, ele acabou mudando a sua tática. Ele fez de outro jeito, que também acabou não dando muito certo, mas o Russo não desistiu. No quarto, finalmente, nasceu um bichinho lá, estranho, que se mexia, parecendo ter vida própria. Então, ele acabou guardando em um pote. Nos vídeos posteriores, o Korney começou a mostrar o desenvolvimento da sua criação. A parada não era lá muito bonita, parecia ali um mini vulcãozinho, sei lá, uma vela, com uma espécie de linguinha meio molenga, meio gosmenta. É até difícil da gente dizer as características aqui. O Russo disse que no começo ele alimentava esse ser com suplementos. O Whey Protein, por exemplo. O shape vai vir, vocês vão ver. E, aparentemente, o bicho gostava disso daí, o homúnculo. Mas, depois de um certo tempo, ele começou a dar até carne para o suposto híbrido. E, conforme foi crescendo, ele foi ganhando mais movimentos. Depois do sucesso da sua primeira criação, o Russo resolveu, então, aumentar a família, criando, então, o seu segundo homúnculo. Ele ficou assim com dois, chegou até a dar nomes sugestivos para os bichos, né? Esse mais novo, ele acabou dando o nome de Slowpoke, que era um pouco mais lerdo e parado, assim como o Pokémon Slowpoke. E o primeiro ele chamou de Pikachu, porque, segundo ele, esse bicho acabou demonstrando algumas atividades elétricas. Então, ele acabou dando esse nome. Ele mostrou o desenvolvimento do Slowpoke, que ficou com uma forma bem diferente da do Pikachu. E esse segundo acabou se parecendo mais com uma estrela do mar, e parecia que tinha uma espécie de olho bem no centro. Tem um vídeo em que o Russo coloca as duas criaturas juntas numa espécie de aquário, e aí ele explica um pouquinho mais sobre eles. E acredite, se quiser, os homúnculos começaram até mesmo a ter relações físicas, ao que parece. No final, eles acabaram fazendo uma espécie de fusão. Essa fusão chegou a ficar tão poderosa, que chegou a matar um peixe num dos seus experimentos. E assim, ele foi mostrando a evolução desse seu homúnculo até o último vídeo da série. E a pergunta que ficou na mente de todo mundo é será que aquilo era verdade? Realmente é possível você criar um híbrido entre um ser humano e uma ave? A verdade e o triste fim. Bom, nós aqui do canal não somos especialistas em ciência. Aliás, bem longe disso. Mas fica um pouco difícil a gente acreditar nesse tipo de experimento. É impossível criar um ser misturando genes de duas criaturas tão distintas entre si. Nesse caso, um ser humano e uma ave. O que pode acontecer é de dois animais que compartilham praticamente o mesmo DNA e genes cruzarem e aí sim surgir um novo animal, pois a quantidade de cromossomos dos dois precisa ser igual. Por exemplo, alguns cruzamentos entre espécies próximas, como é o caso do cavalo e uma jumenta. Isso até que é possível, mas como o cavalo tem 64 cromossomos e a jumenta tem 62, o cruzamento entre eles vai gerar as mulas, que tem 63 cromossomos. E esse cromossomo a menos é o que seria, então, responsável pela reprodução. Por isso, os animais gerados dessa mistura de espécies, digamos assim, eles acabam nascendo estéreis. Podem surgir, então, um burro, no caso de um macho, ou uma mula, no caso de uma fêmea, no cruzamento entre um jumento e uma égua, por exemplo. Outro exemplo de animal híbrido seria o ligre, que é o cruzamento entre o leão e uma tigresa. Enfim, existem mais exemplos aí na natureza, mas sempre de espécies muito próximas. Agora, é impossível nascer algo entre dois seres com genes muito diferentes entre si, como é o caso desse experimento. Ou seja, tudo nos leva a crer que esse experimento do Cornei foi, então, uma mentira, uma farsa muito bem elaborada. Só não dá pra cravar com toda a certeza, porque, infelizmente, parece que o Cornei já não está mais entre nós. Eu não consegui achar como ele morreu, mas nos últimos vídeos dele, inclusive do homúnculo, tem muitos comentários, há milhares de pessoas deixando as suas homenagens ali no campo de comentários. Muitos dizem que, mesmo os seus experimentos sendo mentiras, ele acabou ajudando as pessoas a terem curiosidades pelo assunto e também por conta do entretenimento. Enfim, o Cornei, de uma maneira ou outra, acabou deixando o seu legado. Afinal, sendo mentira ou não, depois de mais de cinco anos de sua morte, nós estamos aqui comentando sobre esse seu experimento que ele tinha criado. É claro que algumas teorias da conspiração acabam levando em conta e dizendo que ele foi morto por ter conseguido criar algo que nenhum outro ser humano foi capaz. Mas é claro que essa teoria não tem nenhum fundamento, né? Mas aí, você lembra, já tinha ouvido falar desse caso que repercutiu na internet? Você acha que é possível criar um ser híbrido aí, entre um humano e uma galinha? Acho que isso poderia acontecer? Que outra experiência complicada e bizarra que você já viu, já ouviu falar e gostaria que a gente contasse aqui, que virasse um vídeo? Comenta tudo aqui embaixo. Lembrando pra você me seguir no Instagram, é arroba ou marcelomilos. E se você assistiu o vídeo até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo. Então, por favor, considere se inscrever no canal. É muito rápido, é de graça, assim você ajuda a gente. E deixa o seu like aqui pra gente continuar produzindo vídeos, beleza? A gente se vê mais tarde. Falou! A gente se vê mais tarde.